Eu queria aproveitar para fazer rapidamente, colocar algumas coisas no devido lugar. Em primeiro lugar, essa MP foi proposta pelo presidente Bolsonaro, que colocou tanto a Câmara quanto o Senado nessa situação que eu descrevi aqui. Essa MP, quem lembra, veio na semana seguinte a uma tentativa do presidente de interferir nos preços combustíveis, que chegaram aos píncaros por conta de uma política equivocada que vinha a dar do governo Temer e que ele abraçou a política de que um país autossuficiente em petróleo tem que praticar para dentro, para a sua economia, preços ajustados em tempo real, em dólar, pelo mercado internacional. Ora, para que serve uma autossuficiência se você não tem o direito de usar a seu favor? Mas, enfim, ele tentou lá corrigir alguma coisa dessa política equivocada, tomou pancada do pessoal do mercado financeiro, que baixou a ação da Petrobras, e veio aqui nos visitar, visitá-lo, presidente, entregar esse abacaxi gigante, que é essa MP. Porque ninguém faz uma privatização dessas, vendendo ou não o controle, ninguém faz a inserção de fontes energéticas na matriz por medida provisória. É isso que eu estou clamando aqui, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Agora, também não quero que saia aqui a impressão de que o Senado é o culpado. O Senado recebeu esse abacaxi e agora tem a condição de rejeitá-lo liminarmente. Manda o governo bater o escanteio de novo, para usar uma expressão aqui em homenagem ao senador Cajuru. E aí quero entrar aqui na seara dos falsos argumentos, com enorme respeito ao ministro Eduardo Braga, colega do Senado, que foi um tremendo ministro, conhece o assunto. Porém, eu já disse várias vezes que, às vezes, ele parece desatualizado em relação a algumas coisas. E digo que, em relação a dizer que energia eólica e energia solar são fontes intermitentes, enquanto fontes, ele está errado e desatualizado. Fonte eólica não é considerada intermitente em muitos lugares já. E a solar vai pelo mesmo caminho, principalmente em países como o Brasil. É intermitente a geração de um parque especificamente, mas um conjunto de parques ou regiões completamente distintas do regime de vento, como é o sul do Brasil, em relação ao nordeste, não é considerado intermitente. pode ser plenamente confiável. O volume de usinas aumenta para justamente compensar a falta de fator de capacidade, de repente, de uma região ou de uma estação do ano. Nós temos hoje condição de abastecer 80% do nordeste todo com energia eólica. Vamos chegar a 100% em parte do ano. A outra parte vai sendo complementada por Paulo Afonso. O nordeste será completamente autosuficiente em fontes renováveis. Ah, mas e o gás? O gás tem seu lugar? Tem lugar onde se produz gás, onde se tem um mínimo de alcance econômico para um gasoduto. Chegar o Amazonas tem condição de usar gás? Tem muita, porque o Amazonas tem muito gás. Gás de lá. Gás de Silves, gás de Urucu, gás de Juruá, que é uma tremenda reserva que está lá no meio da floresta tamponada até hoje. Então, há condições de fazer isso? Ah, agora, temos que fazer estudos. Não é decretar que tantos megawatts vão ser pagos pelo consumidor a um preço já arbitrado. E aí eu passo aqui a explicar ao cidadão que está nos ouvindo como é que funciona a compra de energia hoje no Brasil. Existem várias fontes, meus amigos, várias fontes. Gás natural, biomassa, bagaço de cana, vento, sol, diesel, óleo e combustível, que são as mais caras. Pois bem, o Estado brasileiro, ao longo de vários governos, decidiu, chegou à conclusão de que era melhor comprar energia para as distribuidoras de cada Estado, cada Estado onde você está tem a sua fornecedora de energia, elas indicam ao governo anualmente quanto querem de energia, quando vão precisar para atender a sua demanda. Esse balanço é feito pelo governo federal e ele coloca um leilão. Esse leilão funciona ao contrário de um leilão normal. Ao invés de quem dá mais, é quem dá menos. Então, o senador Eduardo pode vir com uma térmica a gás, o senador Rogério vem com um parque eólico lá de Sergipe, eu venho com um parque eólico, o senador Paulo Rocha pode vir com uma exuína solar, nós vamos competir todos por uma tarifa. Quem der a tarifa mais baixa para o sistema, portanto, mais baixa para o consumidor final ao longo de todo o processo, vence o leilão e pega um contrato de 20 anos para fornecer energia. Esse contrato ajuda a pagar o projeto, porque ele vai para o financiamento como recebível, ele garante o financiamento. Por isso que o BNDES entra e outros bancos também participam desse processo. Então, o governo federal, através dos leilões reversos, banca a compra da maior parte da demanda. Também existe um outro mercado, que é o mercado livre, que está se desenvolvendo cada vez mais. Mas, em muito resumo, é isso. Ora, as fontes precisam competir para conquistar o consumidor final, no caso, representado pelo governo federal. O que esta MP faz, além de vender o controle da Eletrobras, sem ter a menor necessidade, sem ter a menor ideia da consequência disso, é que nos jabutis, por isso a gente chama jabutis, são criados cartórios. Então, o cara vai para o leilão, mas ele tem garantia, como se fosse uma cota, para a PCH, que o senador Wanderland acabou de mencionar. Ora, se a PCH é competitiva, se ela ganha de eólica, de solar, de biomassa, de gás natural, ela vai para o leilão e ganha por mérito. Não há absolutamente aqui essa história, ah, vão autorizar a PCH, é muito importante. Não, o que está se falando aqui não é autorizar, ela está autorizada. Todo mundo está autorizado a fazer investimento em qualquer fonte no Brasil e ir ao leilão, competir no leilão. Se ganhar por mérito, ganha um contrato de 20 anos. Agora, a MP está separando a cota para a PCH. Vamos garantir 2 giga aqui para os caras da PCH, para eles. Ora, quando você garante, presidente, quando você garante uma cota, o que acontece com o preço dentro dessa cota? Ele sobe. Porque eu não estou mais competindo com eólica, com solar, com biomassa, não estou no jogo. Eu estou no meu campinho, sozinho, competindo só comigo. Então, o que eu vou fazer com a tarifa? Vou jogar para cima. Porque se eu não tenho condição de ganhar no leilão e pedir um cartório só para mim, é porque eu vou subir a tarifa. É óbvio que isso vai resultar em aumento de tarifa para o consumidor final. A mesma coisa é esse gás. A gente está subsidiando, está colocando aqui que vai subsidiar gasodutos gigantescos, cortando o Cerrado e cortando a Amazônia, sem ter noção de qual é o mercado para esse gás e qual é a eletricidade. Sabem por quê? Aí tem que falar. Porque tem gente, tem grupos que fizeram distribuidoras de gás nesses estados, lá decorrentes da emenda constitucional que determina o monopólio local para a distribuição de gás natural. Ótimo, é um belíssimo negócio. Não tenho nada contra. Mas foram fazer essas distribuidoras em estados que não têm gás. E há 20 anos que eu ouço essa história no setor elétrico, há 20 anos que se tenta criar o cartório para essas companhias terem gás para vender. Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Amapá. Companhias estaduais de papel. Só que isso, pessoal, é o rabo abanando o cachorro. Porque a distribuidora é o elo mais fraco, menos importante da cadeia do gás. Se não tem gás e não tem consumo de gás, você precisa de térmica para ancorar o consumo, a distribuidora simplesmente não existe. Eu convoco, convido os interessados nessas distribuidoras de gás, o senhor Carlos e outros, que venham conversar com a gente. Vamos conversar numa boa, a gente vai dar uma solução para isso. Existe solução para isso. Cada estado tem a sua. Gás importado, GNL, como eu disse na Amazônia, o gás de Silves, o gás de Juruá, cada uma tem. O Amapá tem solução, todos têm solução. Mas na conversa, no planejamento, na eficiência e na competitividade. Não colocando a conta no consumidor final. Eu me comprometo a colaborar com um projeto de lei, com vários se for necessário. E tenho certeza que todos os senadores e senadoras também estão imbuídos desse espírito para resolver essa questão. Mas a questão é que esta MP não é a solução. Ela vai implicar num abacaxi muito maior para ser desfeito por este governo e pelos próximos. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, senador Jean Paul. Próximo orador inscrito, senador Paulo Rocha.